E aí pessoal, beleza? Eu já tenho esses vídeos no canal, já tenho canal já, eu já passei na rede social, já e por aí já tem já, há muito tempo. Mas eu vou passar novamente, por conta de dúvida que o povo fica falando, um fala uma coisa, outro fala outra, outro fala outra, sobre valas, tá certo? O que é que você tem que fazer? Sabe o que acontece de muitos não fazerem uma vala alinhada? É isso, ó, ó, tá vendo essa folga aqui, ó, ó, certo? Essa máquina, deixa eu colocar aqui, toda máquina, ela nova ou não, ela tem uma folgazinha, essa tá sem folga, ela é uma máquina velha, mas tá sem folga, ó, certo? Ela tá sem folga, a folga dela é bem pouca, mas essa pouca folga que você tem aqui, você pode tortar uma vala, tá certo? Eu vou explicar mais ou menos aí, vou colocar aqui, que fica mais na frente, aí fica melhor pra vocês verem aí, beleza? Por exemplo, é, você vai cavar uma vala aqui, né? Isso é de uma das coisas, tá certo? Vai cavar a vala aqui, beleza? Você cavou a vala. Ah, vem lá, tá, 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 ó, cavar a vala aqui, certo? Na hora que você cavar aqui, é, geralmente tem um piquete ou uma risca, essa máquina tem seis dentes, né, seis bicos, eu coloco no meio, você divide aí no meio e coloca a risca ou o piquete no meio, tá certo? No meio, o que é que você tem que fazer? É, puxa, como tem essa folga aqui, a folga de embuchamento, tenta puxar reto, sem, deixa no meio da folga, não deixa a folga nem ir pra lá, nem ir pra cá, beleza? Porque se você entrar pra lá, aí entorta, se você deixar a folga pro outro lado, entorta pro outro lado. Então puxa reto aqui, ó, beleza? Puxa reto aqui, ó, puxa reto, beleza? Na próxima escavação que você for fazer aqui, ó, novamente, coloca no mesmo lugar, puxa reto, tá certo? Beleza? Pra alinhar a vala, pra alinhar a vala, o que é que eu faço? Eu ando com a máquina, certo? Eu ando com a máquina, vamos dizer que o alinhamento tá aqui, o piquete tá no meio dessa, dessa, desse seis dentes aqui, tá certo? Vamos dizer que o piquete tá aqui, beleza? Aí o que é que eu faço? Eu vou até lá, beleza? Vou até lá e volto novamente, tá certo? Aí volto pra vala, já tá marcado aqui, o que é que eu faço? Volto por cima, novamente, volto por cima e começa a escavar novamente, certo? Agora, sem deixar aquela folga pra lá e pra cá. E outra coisa, a máquina tá desnivelada pra um lado ou pra outro, chega material aqui, ó, ou na frente, tá certo? O que você tem que fazer? Ou na frente, aqui ó, chega material aqui, ó, chega material do outro lado aqui, se tiver desnivelado, no caso, tá desnivelado pra esse lado aqui, ela tá baixa nesse lado aqui, não tá nivelada. É uma das coisas que pode desnivelar uma máquina, desnivelar um, ou acontecer de você mexer numa vala e desnivelar e sair do alinhamento, tá certo? Até desnivelar, a máquina tem que tá nivelada e o segredo maior é esse aqui, tá certo? A máquina desnivelada, ela vai dar um corte torto e ela aqui, ó, essa folga aqui da concha, se você tiver com a concha muito ruim, é isso aí, então segura no meio do alinhamento, no meio da folga, beleza? Puxa no meio da folga aí, ó, puxa no meio da folga, coloca no mesmo lugar sempre e no meio da folga, não deixa nem pra lá, nem pra cá, beleza? Segura o braço, porque quem vai dar o alinhamento de uma vala, quem vai dar o alinhamento de uma vala, é o braço, tá certo? É o braço do operador e essa folga aqui, beleza? Então deixa no alinhamento, se tá pra um lado assim, a máquina tá torta, ela vai ficar com fundo torto lá e vai sair do alinhamento, coloca material em cima da esteira, na frente aqui, gira aqui, ó, certo? Na hora que você for passar lá, aqui, ó, desculpa que eu tô com a mão só e fica meio ruim, ó, você vai pra cá, ela tá torta aqui, a esteira tá torta aqui, tá um buraco aqui, vamos dizer que tem um buraco aqui, coloca material aqui e deixa ela nivelada, tá certo? É o que causa aí, o que dá aí uma estabilidade na máquina e que vai te deixar com uma boa vala, beleza? Só isso, só, certo? O resto é mão. Não existe alinhamento pra uma vala, não existe alinhamento. Ah, o cara alinhou a, a vala do cara é alinhada porque tem uma cerca ali, tem uma estrada ali, tem um, um, não. O, 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 a referência do operador é o alinhamento embaixo, ou um piquete, ou um piquete, ou uma, ou uma, um cal aqui, ou uma areia, o resto é nivelamento e seguro a mão, seguro o braço, tá certo? O certo é no, o resto é no braço. Não tem essa da casa, ah, o cara, o cara fez a linha, uma, uma referência porque tem aquela pedra ali que tava alinhando ele. Cara, você vai pra uma rodovia, beirando, no carro, vai cavando uma rodovia, na beira de uma rodovia. Se lá na frente tem uma cerca, tem uma cerca, você vai beirando a cerca, beleza. Claro que você vai ter referência de não entrar pro lado da cerca, vai bater na cerca? Não. Mas a, o, 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 mas a escavação, se você não tiver ligado na escavação, você erra. Você erra o coste, sai torta, sai pra lá, sai pra cá. Não tem nada a ver com a cerca, não tem nada a ver com rodovia, não tem nada a ver com árvore, não tem nada a ver com a pedra, não tem nada a ver. O operador, ele faz uma vala bem feita, quando ele alinha a máquina, alinha a máquina em cima do risco, quando tá pedindo e estabiliza a máquina, nivela a máquina, beleza? Então a dica que eu tenho pra dar é essa daí, vai pro canal e talvez vai pro nosso canal aqui, pessoal, muito obrigado aí pela confiança e amizade, que Deus abençoe vocês e vou ver se coloco lá no, no, no grupo lá, é, no Máquinas Pesadas Limitadas, que tem um cara lá que tava questionando que eu tinha isso, tinha feito isso, feito aquilo, que eu não tinha humildade, que não sei o quê, tal, cara. É, a gente faz os vídeos, e esse vídeo que eu fiz, eu não fiz nem pra canal, eu tinha feito ele, fiz nem pra canal. A gente faz os vídeos pra gente, pra passar por, por menino, pra garotada. Mas tem cara que diz, ah, você fez assim porque tem um negócio ali, tem outro ali, rapaz, deixa isso pra lá. O que importa é que tão aprendendo, que a gente tá aprendendo, né? Todo dia a gente tá aprendendo. Tem esse negócio que tinha uma referência ali, uma referência aqui não. Então, todos os vídeos que eu faço, eu passo, tudo direitinho, tudo que eu sei, que eu aprendi, o pouco, eu passo tudo direitinho. Eu não deixo nada pra trás assim, pra o cara ir lá e fazer o serviço e não fazer. Eu passo do jeito que tem que ser, pra o cara não errar. Eu não passo dica, faltando alguma coisa, pra depois refazer e errar. Beleza? Então, um abraço aí pra vocês aí, que Deus abençoe a todos. E estamos juntos, beleza? Se o cara não me conhece, não me conhece, não sabe da minha humildade, não sabe da minha vida, não sabe quem sou eu, então não tem que estar falando bestilho. Tem que só olhar e ficar quieto. Então, um abraço aí pra vocês aí. Que Deus abençoe.